Bom, agora a gente volta a falar sobre economia. O preço médio da gasolina nos postos brasileiros subiu 2,2%, ou 13 centavos por litro, na semana passada, com repasses do reajuste anunciado pela Petrobras no começo do mês. Também reajustado na refinaria, o botijão de gás ficou 90 centavos mais caro. Segundo a pesquisa semanal de preços dos combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a gasolina foi vendida pelos postos, em média, a R$ 5,97 por litro. O valor é recorde e representa a maior alta do combustível no terceiro mandato do presidente Lula. Carlo Caut, adivinha o estado com a gasolina mais cara? Ele acabou de dizer que não tem número ruim. Acabamos de trazer mais ouro. Não, e você não sabe o que é ruim e o que é pior nessa história, porque os preços estão represados por decisão da Petrobras, o que mexe nas empresas privadas que atuam também na distribuição de combustíveis no Brasil. Ou seja, subir, porque precisa subir, ou permanecer do jeito que está. Desculpa, Cati. Não, não, por favor. E é revelar o estado com a gasolina mais cara do Brasil, o Acre. O combustível negociado é uma média de R$ 7,02. Desafio o Lula ir no Acre fazer um comício e ver quanta gente aparece por lá, né? Mas o Rio de Janeiro também, a gasolina está muito cara. Acho que o Lula não deve fazer, não deve abastecer o carro e pagar ele mesmo há uns 30 anos, né, Augusto? Mais ou menos. Não deve ter noção de quanto custa abastecer um tanque de um carro popular, né? Mas é só pra gente entender, a gasolina está mais cara, vai continuar estando mais cara, vai aumentar ainda mais, porque o preço que a Petrobras praticava até o momento era falso. Era um preço represado artificialmente, estava detonando o caixa da Petrobras, já que agora, dia 8 de agosto, a Petrobras vai ter que apresentar os seus resultados trimestrais. Estão correndo pra voltar a um preço normal, porque senão a nova presidente vai ter uma péssima figura. Primeiro resultado, uma bomba vermelha no balanço da Petrobras. Então agora, descobriram que vem chumbo grosso, estão soltando os preços pra cima, pra tentar fazer caixa e maquiar um pouco esse resultado trimestral. Eles têm até dia 31 de julho pra fechar o trimestre e depois, desculpa, depois em agosto eles têm também pra poder apresentar resultados decentes. Mas a gasolina, só pra gente dar uma ideia, começou no ano a 75 dólares, o petróleo Brands, que é o petróleo que também é extraído qualidade aqui do pré-sal. 75 dólares no final do ano passado, começo desse ano, hoje estamos em 84 dólares. O pico máximo chegou em meados de março, mais ou menos, a 91 dólares o barril. Ou seja, a gasolina aumentou e muito nos últimos sete meses e a Petrobras manteve por mais de 200 dias os preços represados. Moral da história, se prepare o bolso, porque teremos mais aumentos que virão, a gasolina vai aumentar ainda mais e esse sim vai ser um baita de resultado negativo que o governo Lula vai ter que colocar como sua herança maldita.